Promova aí na sua equipe um Coding Dojo. Já ouviu falar de Coding Dojo? Eu estava falando sobre psicologia do código, fazendo essa série aí e tal. E Coding Dojo não é para resolver um problema de trabalho imediato, mas é para manter o moral do crime elevado e ao mesmo tempo para fazer o pessoal aprender mais. É uma técnica fantástica, sabe? Coding Dojo não é trabalho direto. Você não vai produzir, você não vai resolver um problema do seu projeto na hora de fazer Coding Dojo. É uma técnica para manter o pessoal motivado e aprendendo. Deixa eu explicar como é que funciona. Você escolhe um problema de programação que seja curioso, interessante, divertido de resolver. E ao mesmo tempo um problema que tenha algum grau de dificuldade também. Não pode ser um problema muito fácil. Pode ser um negócio que em cinco minutos resolva. Tem que ser um negócio ali que você estimou que vai levar uma hora, uma hora e meia para resolver. E aí como é que funciona? É um evento. Você chama o pessoal, escolhe uma noite aí para fazer a cada 15 dias um Coding Dojo. Você vai ver que é bem divertido. Chama o pessoal, coloca todo mundo numa sala, liga uma TV ou um projetor ali, liga um computador nessa TV ou projetor. Descreve o problema, a linguagem que vai ser usada, como é que você espera que seja a solução. E chama dois programadores para ir lá. Eles vão fazer pair programming, um senta na máquina, o outro fica dando palpite ali, ajudando no pair programming. E todo mundo na tela vendo o que eles estão fazendo. Eles têm um tempo. Você coloca ali um timer para tocar em cinco minutos. Tocou o timer dali cinco minutos, aquele que estava de copiloto, senta na cadeira do piloto. E você escolhe alguém que está assistindo para sentar na cadeira do copiloto. E assim vai se repetindo, até que todo mundo tenha passado pelo menos duas vezes ali pela cadeira. E no final, o resultado final, o código vai ter sido escrito pelo time todo. E essa experiência é reveladora. Não é uma experiência produtiva. Claro, você para o time inteiro para resolver um problema, que nem é um problema imediato de trabalho ali e tal. Mas é revelador. Você aprende tanta coisa no Coding Dojo sobre como programar, sobre estilo de código, sobre como resolver problemas difíceis, sobre raciocínio lógico. Todo mundo cresce muito. Sobre comunicação, como lidar com o colega. É muito, muito legal. Recomendo bastante. E além de ser bastante divertido. Tem alguns lugares em que eu passei e dei treinamento e ensinei a fazer Coding Dojo lá. E que o pessoal mantém. Esses dias encontrei um pessoal que trabalha num lugar onde eu já dei aula. Eles não tiveram aula comigo. Mas eles me disseram, olha, tem um Coding Dojo lá na empresa. Acho que foi você que começou lá e tal. E a gente faz lá. Eles estão fazendo acho que uma vez por mês. A gente faz lá e é muito divertido. É muito legal de participar e tal. Então promove um Coding Dojo aí na sua empresa. E depois me conta como foi. Eu vou ficar muito contente de saber. Deixa um comentário aí falando como é que foi a experiência. Se foi legal. Se o pessoal está aprendendo. Se vocês se empolgaram. Vamos fazer mais. Conta pra gente depois, beleza? Valeu. Tchau.